Com muita data e com muita assidura, já posaram para os melhores fotógrafos de moda que estimaram as principais pastorelas do mundo. E acessar de muitos jovens, que a pessoa já tem capéres fólicas no inferno do mundo da moda, e são claramente conhecedoras desta edição. E uma desfila. 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 Respira. Respira. Para aí. Eu quero agradecer a cara que a Piscina do Mesa tem. Quero agradecer a mãe do meu pai, que é o meu irmão, que estão aqui presentes, e foi aí todas as pessoas que eu fiz ao longo do meu pai. Quero agradecer a todos os hermosos, que estão aqui presentes, e a mãe vem em Nova Iorque. Chega-se a todos os momentos que se acompanharam em tudo e é bom voltar a seguir no palco. Apenas comecei-se a fazer o tempo. Obrigada.